Jovens em busca de uma vocação na vida. Foi realizado neste sábado um encontro com jovens do município e da zona rural de Presidente Vargas, onde foram abordados vários temas sobre vocações. Irmãs de outras congregações participaram e fizeram-se presente, como é o caso da irmã Cássia, que explica sua avaliação sobre este encontro. A importância deste encontro é relevante para a escolha de cada vocação. O jovem hoje precisa de uma orientação para ele saber escolher, escolher com determinação. Então é gratificante para nós estar podendo contribuir dentro desta comemoração dos 50 anos da irmã, daqui de Presidente Vargas. Então isso é gratificante para nós e com certeza é com dedicação, invocando o Espírito Santo para que ele possa conduzir essa juventude. Olha, a vocação é de suma importância, porque a vocação é um chamado de Deus. É Deus que chama, que nos escolhe desde o ventre materno de nossa mãe. Então a vocação é um doar, um doar todo dia, um serviço, um serviço para a igreja, para o povo de Deus. Olha, eu vejo que está sendo ótimo. Eu até diria ótimo realmente, porque tem um bom número de jovens, era para estar mais jovens presentes, mas por diversas situações, até encontro nas comunidades, vieram pouco, mas os que estão aqui estão bem animados, participativos, vejo que todos estão se envolvendo no encontro. Jovens integrantes do Grupo SAVE estavam muito felizes. Está sendo bom, eles estão aproveitando, tirando suas dúvidas, porque a gente trouxe pessoas de fora, de várias vocações, é um seminarista, irmãs de Vargem Grande, irmã Cleomar, que é da Congregação da Divina Providência, e cada um deles estão aproveitando bem o encontro, tirando suas dúvidas. A vocação que a gente trata não é só a vocação a ser padre e nem a vocação a ser irmã, mas sim descobrir a vocação para ser um bom pai, para ser uma boa mãe na vocação do matrimônio, ser também um bom leigo consagrado, missionário, mesmo casado, mas trabalhando nas missões da igreja, estar ali sempre presente nas comunidades. Isso sim é vocação. E hoje, nesse encontro, é para a juventude poder se interagir e se descobrir no caminho de qual vocação quer seguir.